Pela Facenze eu tive o programa Global Studio, onde eu fiquei um ano na Universidade de Leida, que é justamente para onde eu volto agora para fazer o mestrado. Quando eu fui a primeira vez para lá, eu tive a oportunidade de fazer as práticas, que eles chamam, que é como se fosse um programa de estágio, no Instituto de Pesquisa Biomédica de Leida. E aí lá eu acabei tendo contato com vários estudantes de mestrado e doutorado, me interessei muito pelo programa. Eu falo que eu consigo deixar, graças a Deus, uma porta aberta para poder retornar. E agora quando abriu, me formei na Facenze e abriu o bairro digital para o mestrado, eu decidi aplicar e foi assim. Eu me lembro dela quando ela veio fazer o processo seletivo, ela veio aqui perguntar como era a engenharia química. Eu tinha uma missão árdua, porque desde aquela época o desejo dela sempre foi ir para a área médica, era cursar medicina ou algo ligado a isso. E meu grande desafio foi mostrar para ela o que a engenharia química seria capaz de fazer na vida dela. Eu acho que eu fui convincente, porque ela acabou ficando aqui na engenharia química. Ela foi uma grata satisfação e alegria para nós, eu como coordenadora e todos os professores do curso, porque sempre foi uma menina muito dedicada, muito empenhada, muito focada. Uma pessoa de personalidade forte, de opiniões bastante claras, e isso é muito bom. É super válido, interessante para alunos de engenharia. Ela participou, ela foi funcionária, trabalhou com o grupo, com a equipe de laboratórios aqui, nos laboratórios da engenharia química. Nos ajudou muito, fez um trabalho super excepcional com a gente, organizando alguns processos. Ela começou ali atrás, um pouquinho depois do Caio. Então ela nos ajudou muito na organização dos laboratórios. E aí surgiu a oportunidade de um intercâmbio em Leida. Ela foi uma das primeiras alunas da engenharia química que foi para a Leida. E chegando lá, ela mostrou todo o potencial que ela tinha. Ela começou fazendo um projeto de pesquisa, isso foi muito próximo da conclusão do curso. Ela tinha a opção de fazer o trabalho de conclusão de curso dela lá. Então nós conversamos aqui, dela pensar em um projeto, que ela pudesse idealizar a parte dele lá e pudesse concluir esse trabalho aqui. Isso acabou dando certo, ela acabou tendo contato com a escola lá de biomédicas em Leida. E manteve um relacionamento bastante estreito com o Jordi, que é o orientador lá. E ele ficou bastante encantado com o desempenho dela, com a postura séria dela, com todo o trabalho sério que ela realizou no tempo que ela ficou lá, no ano que ela ficou lá. Quando ela veio, ela tinha já a intenção de seguir na área acadêmica, então conversei com ela que seria muito bom se a gente conseguisse que eles falassem um pouco do desempenho dela lá em Leida. E aí ficamos muito surpresos porque ele mandou uma carta de apresentação, uma carta de indicação, de recomendação dela, super falando muito bem dela, de todo o trabalho e seriedade que ela desempenhou nesse tempo que ficou em Leida. E aí eles convidaram ela, no final do ano passado, para participar desse processo de seleção de mestrado, que é algo que nos deixa muito satisfeitos, porque a gente está falando de uma pessoa da engenharia química, participando de um processo de seleção de mestrado, numa área médica, onde são poucos os engenheiros que pleiteiam e são poucos os engenheiros que são selecionados. E ela deixou essa imagem e acabou sendo uma das únicas, se eu não estou enganado, a única engenheira selecionada no processo de seleção de mestrado. O que deixa a gente extremamente orgulhoso de todo esse processo e feliz, porque afinal de contas foi todo o trabalho realizado ao longo desse tempo que ela ficou na Facens, a dedicação dela, o empenho dela, o que nós Facens oferecemos para ela como curso, para dar a ela a possibilidade de ser um profissional de destaque, e isso é muito bom. Então, assim, eu acho que a Luísa tem todo o mérito desse processo, eu acho que ela deixa aí um legado de que é possível estudantes de engenharia participarem sim de processos de seleção de outras áreas, e é muito bom. Fico muito feliz, né? Aquele orgulho de mãezona, assim, de ter visto toda a trajetória dela aqui e acompanhar essa oportunidade que ela tem de ir para a Leida agora com um programa de mestrado, com altas recomendações, né? Então, assim, eu fico muito feliz de todo esse processo. A proposta do mestrado que eu vou fazer é bem interessante, eu falo vindo da engenharia química, porque para algumas pessoas quando falam, como? Você vai de engenharia química para um mestrado de pesquisa biomédica? Mas eu falo que eu encontrei o meu termo, porque todo mundo brinca que engenharia química é engenharia universal, porque realmente ela se atrela a diversas indústrias e também na parte acadêmica a diversos projetos. E foi da engenharia química para a biotecnologia que eu achei esse meio de caminho. Então eu falo que a gente tem que aproveitar essa universalidade das engenharias e buscar ramificações. E os alunos que se perguntam, né, como eu faço? Porque realmente assusta pensar em ir para fora. A primeira coisa é se informar, mas a informação também assusta. Então eu falo, sempre vão ter questões que você fica aí agora, mas se você buscar dar o seu melhor, tanto aqui quanto lá. Eu falo hoje, se eu estou tendo essa oportunidade de voltar, é porque lá até o que a gente fala do brasileiro, né? A gente busca trabalhar e fazer o nosso melhor e as pessoas veem essa diferença quando a gente realmente se espera em dar o nosso melhor, em criar essas oportunidades. Se você não perguntar, você nunca vai saber, então fala com quem você puder falar, pergunta sempre. As pessoas vão te receber, algumas não, mas se uma te receber, você já está no lucro. Para quem tem interesse de ir também e ter uma oportunidade de comércio, eu falo que a Facens dá muita oportunidade, tanto nos projetos menores quanto maiores, e principalmente os professores e orientadores. Eu falo que a Facens não é só a estrutura, né? São os programas e as pessoas que fazem aqui a diferença. Então se você tem vontade, é só você se envolver, buscar academicamente, dar o seu melhor, e as oportunidades vão fazer sentido e na hora certa você acha uma que atenda ao que você busca para ter essa experiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.